Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Medieval Dinaste. Galera, eu fiz uma missão aqui, tá? A história de Unighost, aí esse cara me pediu aqui, Miltora. Miltora, galera, Miltora eu trouxe. Mas galera, eu tô indignada, tá? Porque eu tinha jogado mais cedo, né? Antes de fazer essa parte aqui dessa missão. E eu fiz, o que foi que eu craftei? Eu construí e gravei, sabe? A parte que eu falei com o Sambor, da missão do Sambor e tal. Mas aí galera, eu gravei, eu gravei a tela do meu PC. Eu tava jogando, mas o gravador estava gravando a tela do meu PC. Tava gravando o meu desktop. Só saiu a minha voz, só saiu a minha voz. O jogo não apareceu. Então, eu, infelizmente, essa gravação foi jogada fora. Depois eu mostro pra vocês aí, eu contratei, eu peguei mais um carro, mais um NPC pra vila, né? Que ele vai trabalhar na oficina. E eu acho que eu construí alguma coisa que eu não lembro agora, tá bom? E nós vamos dar continuidade aqui nessa missão aqui, que é a história de Unigold, traga Miltora, gente. Eu cortei Miltora, tá? Em off. E tá aqui comigo. Não sei nem... Como é? Você voltou. Ok, aqui está o que você pediu, Miltora. Ai, ai, meu Deus. Você está falando sério? Eu achei que era mais... Não, peraí. Você está falando sério? Eu achei que essa era a mais óbvia das piadas. Você realmente fez isso? Piada? Você tem ideia de quanto isso me custou? Pois é, né? A gente cortou. Não era de verdade, mas o Racimi achou que era de verdade e a missão falou ali. Corta Miltoras. Eu cortei Miltoras, tá? Deve ser impossível. Você está louco. Você que está louco. Quem faz algo assim com outra pessoa? Bem, aparentemente sou insanamente estúpido nisso. E quem simplesmente completa cegamente uma tarefa tão absurda? Pois é. Acho que eu vou ficar doente. Pois é. Eu não posso acreditar que você realmente fez isso. Risadas, né? A história da sua ingenuidade deve ser espalhada pelo mundo, por todo mundo. Risadas. Para ser mais claro, não vou construir nenhum labirinto com essa história. Nem mesmo uma paliçada. Eu inventei a ameaça do lobo completamente. Nossa, você é único. Me dê essa história. Vou colocar ela do lado e vamos continuar. Caraca, gente. Vamos retornar, então. Que tal a história sobre o bando, então? Naturalmente, um acordo é um acordo, meu amigo. Antes de conhecer o Yorda e o bando, eu era um... Eu acho que você poderia me chamar de artista do fogo ou jogador de dados profissionais. Mas seria mais simples me chamar de um vigarista comum. Eu estava viajando de taberna em taberna, onde trapaceava usando os meus dados especiais e ganhava algum dinheiro. Foi muito decente com a minha atuação. Mas o Yorda percebeu imediatamente. Seus olhos estavam queimando em buraco... Como é? Queimando um buraco na palma da minha mão, enquanto eu trocava os dados. E quando usei o olhar em seu caminho, ele sorriu para mim. Mesmo sabendo que eu estava trapaceando, e perdeu brincando comigo. Ele não disse nada. Pegou, apertou a minha mão e saiu da mesa. Eu fiquei intrigado, como nunca antes. Então eu segui e o vi se encontrando com o resto do bando. Então eu segui também. Eu nem sei quanto perdi o sambor de vista. Quando eu perdi o sambor de vista. Mas de repente ele me agarrou por trás. Aquele gigante me pegou pela garganta com uma das mãos. Ameaçou me matar e me disse mais uma vez. Isso deve ter sido assustador. Uma coisa inteligente a fazer teria sido fugir e ficar longe dessas pessoas. Mas eu nunca fui um homem inteligente. Então continuei seguindo eles. Na próxima vez o sambor adicionou surra e ameaça. Não consegui enxergar com os meus olhos esquerdo por duas semanas. Ixi, ele apanhou ele do sambor. Mas eu não parei. Ele estava cada vez mais irritado comigo. Então em vez disso começaram a me ignorar. Não os incomodavam. Não incomodava o quê? Não incomodava que eu os estivesse seguindo. Então parou de incomodar que eu estava cavogando perto dele. Então com eles... Eles pararam de se incomodar com ele. Então ele percebeu isso e começou a cavogar perto. Então com eles. Então você era um cachorro de rua. Que não queria ir embora. Então comecei a acampar com eles também. Comer com eles. Finalmente um dia quando eles entraram. Em uma taberna. E me sentei com eles à mesa. E o Yoda simplesmente me passou uma xícara e um prato. Assim como ele fez com todos os outros. O Unigoste me perguntou sobre o meu nome. E foi isso que eu fazia. E foi isso que eu fazia parte da família. Acho que foi assim que eu fiz parte da família. Então você era como... Ah tá. Já li isso. Exatamente isso. Eu sei o qual estúpido parece. Patético mesmo. Mas olhando para trás. Essa foi a melhor decisão que eu já tomei. Claro que eles zombavam de mim de vez em quando. Me tratava de maneira diferente no início. Eu era o mais jovem de todos eles. Mas depois de um tempo eu realmente me senti como um deles. E eu sabia que eles me amavam. Isso é realmente lindo. Nunca esquecerei da minha primeira missão. Estávamos enganando uma condessa. Para que entregasse uma mansão ao orfanato. Eita. Foi fantástico. Eu me senti em estase. E ao mesmo tempo um nobre vigarista. Sem qualquer culpa. Mas uma sensação de realização. E eu fiz bem. Até a mão direita do Yorda disse isso. A mão direita do Yorda que era... Você quer dizer Unigoste? Unigoste. Bem. Ele e o Yorda eram certamente como irmão. Mas acredito que sempre fico claro que todos... Que era Kestrel a segunda pessoa em comando. Kestrel? Quem é Kestrel? Eles não te falaram sobre ela? Bem. Então eu não vou também. Não é minha história para contar. Você deve falar com Unigoste. Eu vou. Foi um imenso prazer conhecer. Ok. E para mim também. O Yorda teria gostado de você. Posso prometer. Até a próxima. Atatule. Ok. Então a gente conheceu mais um pouco da história do bando. Do nosso tio. Do Yorda que faleceu. Já para quem não sabe a história. O Yorda é o tio do Hassimi. Que a gente viemos aqui atrás do nosso tio. Fugido da guerra. Então quando a gente chegou aqui. O nosso tio já tinha falecido. E a gente começou a querer saber mais sobre o nosso tio. Porque a gente nunca conheceu o nosso tio. A não ser por história. Que ele ouvia da mãe dele. Que também faleceu. Então ele nunca chegou a conhecer o tio. Então ele agora está indo atrás da história. Da vida do tio dele. Então toda vez que ele vai. Alguém conta uma história. Aí tem um bando. Ele descobriu nessas histórias. Que o tio dele era um vigaristo. Era um ladrão. Mas era tipo um robiúde. Que roubava dos pobres. Para dar para os ricos. Depois de um tempo. Ele criou uma cidade. Que é a cidade onde o unigosto está. É o castelão. Ele foi castelão daquela cidade. E depois ele faleceu. E agora quem está tomando conta. Até no comando da cidade. É o unigosto. Aquele cara que a gente fala logo no começo. Do jogo. Que a gente vai lá falar. Ele dá o terreno para a gente e tal. E agora a gente descobre. Que nesse bando aí. Nessa gangue toda. Tinha uma mulher envolvida. Que ela seria a segunda no comando. Depois do unigosto. Será que ela era a esposa dele? Namorada? Né? Alguma coisa ela era. Né? Então. Depois daí tem essa aí. Eu falei com o unigosto. A gente tem que falar com o unigosto. Mas agora a gente não vai falar com o unigosto. Né, gente? Peraí. Eu estou pegando o caminho certo? Não. A gente não vai falar com o unigosto. A gente vai para a nossa vila. Ajeitar algumas coisas. Né? Para lá. Ver o que tem para fazer. E ver também a nossa esposinha. Porque ela está grávida. Né? E a gente tem que cuidar dela também. A gente nem sabe que a gente vai chegar lá na vila. E já tem um bebezinho lá esperando para a gente já nascido. A pessoa. É. Porque já tem uma noite já que o Racimim está na rua. Já tem um dia já que ele não volta. Está na rua fazendo as coisas. Indo atrás das missões. Né? Sabendo um pouco mais da história do tio dele. Aprendendo sobre o tio dele. E é isso aí. Estamos chegando aqui já na vila. Estamos pertinho aqui, ó. Eu contratei um cara. Que agora nós temos três casais, né? Não sabemos o que é casal. Temos duas mulheres e dois homens aqui. Então, no total, nós temos quatro trabalhadores. Né? Aqui na vila. Dois homens e duas mulheres. E eu espero que eles se, né? Comece já a namorar aí. Ah, e outra coisa aqui que eu fiz também. Em off. Em off não. Eu fiz gravando. Mas só que meu gravador gravou. Né? O meu desktop não gravou o jogo. Só saiu a minha voz. Eu fiz esse lugarzinho aqui. Para eles sentarem. Depois do... Quando as escurecessem. Terminassem de trabalhar e tal. Tivesse um lugarzinho aqui para eles sentarem na fogueira, né? Então. Dobra. Está fazendo o que? Ela está aqui conversando. Outra coisa também, ó. Ah, acho que foi isso aqui. Não, a cozinha. Foi a cozinha. Eu construí a cozinha. Né? Construí a cozinha aqui. Né? Mas foi gravado. Mas não foi gravado. Achei que eu estava gravando. Mas não gravou, né? Então. Campa. Que... Está quase passando da estação já, né? Hum... Então. Vamos ver o que a gente vai construir. Nesse episódio. Eu estou querendo... A gente está precisando de mais trabalhadores, né? Porque temos bastante locais aqui. Será que já é para pagar isso aqui já? Ó. Nossa esposa está grávida. Nós temos aqui duas meninas e dois meninos. Né? Duas garotas e dois rapazes. Aqui. Uma tem dezoito. Outra tem vinte e dois. Vinte e vinte e três. Aqui. Então. Nós temos bastante aqui de extração. Galpão de madeira. Poço. Precisa de... De trabalhador aqui. O poço. Na agricultura, não. A gente vai precisar. Porque a droga, sei lá. Quando ela tem neném, ela não pode trabalhar, né? A gente vai precisar aqui, ó. Da cabana de costura, cozinha e oficina. A gente já colocou um trabalhador. Mas ele pega até dois trabalhadores aqui, ó. Na oficina. Está vendo? A gente já colocou um cara aí para trabalhar para lá. Então. Outra coisa que eu quero talvez fazer nesse episódio. Deixa eu ver aqui. Não. Não era aqui que eu queria ver, não. Deixa eu ver. É a oficina. Deixa eu ver o que eu posso botar ele aqui para fazer. Aqui na oficina. Alguma coisa que nos dê dinheiro, né? Pelicraft. Está pior que não tem nada aqui. Pelicraft está na oficina, né? Ixi Maria. Precisa de argila. Caraca. Comprar isso aqui custa trezentinho. A gente está precisando de dinheiro, gente. Dinheiro e argila. É. A gente vai precisar... Eu acho que eu vou colocar esse cara. Que está aqui na oficina. Eu vou craftar. Espera. Aqui, ó. Tem... Isso aqui não. Cadê? Ó. Isso aqui, ó. A gente pode fazer esse galpão de escavação. Um tipo de construção, de extração. Os trabalhadores aqui, empregados, fornecerão pedra, palha, calcário e argila. E nós temos aqui a mina, né? A mina, infelizmente, a gente não tem ponta ainda. Eu acho que a gente vai fazer isso aqui. E ele é bem piquititico, né? Onde que a gente colocaria isso, hein, gente? Ele é bem piquititico. Opa! Cabe até aqui, ó. Não, cabe não. Senão eu colocaria mesmo, se que houvesse. Eu tenho um dinheiro aqui. Será se eu mandar ela aí pagar? Eu lembro que dava pra gente mandar ela pagar. Mas acho que eu não tenho dinheiro suficiente. Ah, acho que eu tenho sim. Deixa eu ver aqui. Se eu mandar ela aí... Let me... Ah, eu tenho um favor para pedir. Você poderia levar o dinheiro ao castelão para pagar nossos impostos? Não é primavera. Não temos que pagá-lo ainda. Ah, não? Ainda não? Boa, obrigada. Então ainda está cedo, né? Para pagar nossos impostos. Muito bem, então. Ok. Tá, eu coloquei o negócio aqui. O que é que está precisando? Pedra, a gente tem um pouco aqui. Hum? Opa. Ainda tem um pouquinho bem aqui do ladinho, ó. Ah, é bom porque aí ela fala, né? Quando aqui está precisando. Era quatro que restava. Aqui. Prontinho. Ok. Temos alguma história com a gente já. Isso é bom. E aí, galerinha, o que vocês estão achando aí dos novos vídeos, dos novos jogos que saíram no canal, hein? Tem coisa nova aí no canal. Tem dois jogos, tem mais dois jogos novos aí. Mais duas séries novas. Que é a Pochon Permit. E o outro é do meu nome lá. A outra é da bruxinha, né? Que eu esqueci o nome agora do jogo. Ah, o outro é Wilder Flower, não é isso? Wilder Flower e Pochon Permit. São dois jogos aí que eu estava ansiosa, esperando. E eles saíram e eu vou trazer série aqui. Então, ó, pra quem não sabe, galerinha, eu postei aí na... Como é que fala? Na comunidade, tá? Na comunidade aí do YouTube, a agenda do canal, tá? Então tá lá. Vá lá na comunidade do YouTube e tem a agenda do canal tudo certinho lá. Com as horas, os dias, tá? Tudinho. Então, vá lá pra vocês souberem, pra vocês não perderem nada. Tá bom, meus queridos? Ok? Estamos quase terminando aqui. Aqui. Esse aqui é o galpão de escavação. Eu vou pegar aquele cara que eu botei pra trabalhar. Ah, lá na oficina, eu vou botar ele aqui. Não sei se ele é bom nisso, mas é aqui que ele vai vir. Tá. Vou fazer aqui, ok? Vou pegar uma historinha aqui. Ok, está prontinho aqui, ó. A gente vai ter que colocar picareta aqui, né? O que a gente vai precisar colocar aqui dentro? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pá e picareta. A gente tem algumas pares, algumas pá que a gente encontrou pelo mapa, né? Picareta, acho que não tem não, hein? Será que dá? Não sei se tem picareta, mas tem pá. Pelo menos, ó. Posso que eu fazer? Deixar essas pá aqui pra mim. E vou fazer umas pá pra eles de madeira mesmo. Picareta, acho que não tem não. Não achei nenhuma picareta pelo mapa, não. Por isso pode. Deixa eu ver se eu consigo fazer pá. Não? Aqui. Consigo sim fazer com tora? Vou fazer aqui quatro. Fazer essas pá mesmo de madeira. E coloco lá. Cadê aqui? Tá de madeira mesmo. Por enquanto é isso. Deixa eu vir aqui em gerenciamento. Vou pegar... Quem é que tá trabalhando em quê? Você tá trabalhando em quê? Pescador, caçador, artesão? É o Cacemi? Ih, artesão, é isso? É o Cacemi. Eu vou trocar você de trabalho, Cacemi. Não, mas não é aqui. Como é que eu trabalho? Tá aqui. Galpão de escavação. Tá? Você vai vir trabalhar aqui. Pronto. Oxe, tá um artesão. Aqui. Bom, eu não sei quanto ele tem de minerador. Tem dois, né? Esse aqui, ele tem três. Ele tem três. E esse aqui tem quanto, hein? Deixa eu ver aqui. A gente pode tentar trocar eles, né? Ele tem três. Talvez você tá trabalhando como o quê mesmo? Lenhador. Você pode... É, deixa ele trabalhar aqui num... Galpão de escavação. E você trabalha como um lenhador. Acho que... Ele tem mais ponto. Ele tem mais ponto. Minerador. Você. Vamos trabalhar aqui num... O quê? Galpão de madeira. Pronto. Minha dor. Boa. Boa. O outro tem mais ponto aqui em mineração. Ó. Tem três de mineração. Né? Três de mineração. Então, ele que fica lá na mineração. Pronto. Troquei vocês de trabalho. Boa. Nãs, nãs, nãs. Isso. Aqui, por enquanto, a gente não vai... A gente precisa de... Pra fazer picareta essas coisas... Eu acho que a gente vai precisar também, ó. Construir... Ah, cadê não? É... 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 Não. Aqui. Isso aqui, ó. Ferraria. É. Eu acho que é isso aqui que a gente precisa construir. A gente vai ter que cortar aquela árvore ali. Tá atrapalhando. Ok. Agora. Mais pedra. Vai precisar. Deixa eu vir aqui pegar pedra, essas coisas. Ok. Vou construir aqui. Aê! Ficou prontinho a oficina. Temos que arranjar mais um trabalhador pra ficar aqui, hein? Pra fazer esses negócios aqui. Olha. Cobre. Olha. E aqui na mesa. Dá pra fazer o quê? Na bancada. Olha. Cadê? Lança. Coisa de pedra. Olha aí. Flecha. Uh! Vou comprar. Vou comprar. Vamos comprar. Vamos dizer sem dinheiro. Lança de pedra. Boa. Boa. Arco. Caraca. Caraca. Esse arco aqui pra prender. Ele é 1.500. E aqui. Dá pra fazer picareta. Picareta de pedra, não? Picareta de ferro. Não tem de pedra? Ah, Fê. Ah, Fê. Bronze. Não tem de pedra, gente. Cobre. Não acredito que não vai ter picareta de pedra. Pra gente fazer. São quantas de cobre? Acho que eu tenho 2 cobre que eu achei. Ah, e tem inchada de cobre. Enchada. Achei que era picareta. São 4 lingotes. Aff. 4 lingotes também. É. Infelizmente, não tem de pedra. Né? Infelizmente. Tá, gente. Vai ter que arranjar alguém. Pra trabalhar. Vai ter que fazer depois mais uma casa. Né? E arranjar alguém pra trabalhar na oficina. A nossa esposa. Essa moça aqui, ó. Ela é a caçadora. E ela é boa também pra trabalhar na oficina. Esse cara aqui. Cadê? Ele é ruim. Pra trabalhar na oficina. Não. Isso aqui é a oficina. É, deve ser isso, né? Acho que tem que arranjar uma pessoa, hein? Pra trabalhar aqui. Né? Né? Nesse lugar. Outra aqui também. Eita, precisa fazer umas casinhas aí, hein? Umas casas. Tá. E acho que em uma casa dessa, cabe até três pessoas, né? Vem cá. Você não tá caçando por quê? Tem carne aqui, gente? Deixa eu ver se eu tenho carne por aqui. Opa! Tem carne aqui dentro, ó. Ixi, tem muita carne aqui. Peixe. Comida cozida temos? Ó, temos repolho aqui. Um pouco. Tem bastante carne e água. Só tem dois, hein? Esses congumeloszinhos aqui. Tem que ir atrás de congumelo antes que a estação acabe. Será que dá pra fazer alguma comida aqui com o congumelo? Vou botar essas coisas cruas pra cá. Porque aí fica mais fácil pra mim pegar e cozinhar, na moral. Descozido eu vou botar pra lá. Vou transferir todos os negócios cruos pra cá. Ok. Isso aqui é forno. Olha, farinha de trigo, balde de água e ovos. A gente não tem ovos. É, todas essas tortas vão ovos. A gente já precisa... Oh, daqui a pouco vou fazer um galinheiro, hein, galerinha. Isso aqui é coisa assada. Eu quero caldeirão aqui, panela. Ok. E aqui? Ai. Precisa de cozinhar mais pra poder desbloquear esse local. Grão de centeio, tigela. Faz um mingau. Aveia. Aqui são ensopados. Carne salgada e tigela. Carne crua e tigela. Opa, aqui vai... Olha. Eu tenho esses congumelos. Dá pra fazer comida, hein. Sopa de congumelo. 25 pra desbloquear. Não dá pra desbloquear, não? Não. Vou pegar um dinheirinho ali. Dá pra ter um monte de congumelo aí. Vou coletar esses congumelos pra fazer comida. Vou fazer isso em off. Opa aí, minha esposa tá comendo, hein. Ela come essa draga. Ô, draga pra comer, vê-se. Pega essa tigela aqui. Vou transferir lá pro outro lado. Ela come muito. Ela é uma dragora. Come demais, gente. Mas ela come muito. Cancela. E... Bota a tigela pra cá. Ok. Mas, galera, é isso aqui, tá? Ufa, ó. Temos a cozinha de novo aqui. Temos... A oficina já fez, né? Temos a cozinha. Fizemos esse local ali pros caras ficarem ali depois do trabalho. Temos o galpão de escavação. E temos também agora a nossa ferraria nível 2 aí, tá bom? Então, se você chegou até aqui, muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like, caso você não deixou ainda. E caso você tá assistindo, não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative o sininho, porque nós temos vídeos aqui no canal todos os dias. O primeiro vídeo sai de meio-dia. E o segundo vídeo sai de 6 horas da noite. Dá uma olhadinha na comunidade do YouTube, porque lá eu postei a agenda do canal. Com os horários, os dias certinhos dos jogos, tá bom? Olha também aí na descrição do vídeo as redes sociais. E recomendo você entrar no Discord. Porque caso você não receba notificação dos vídeos pelo YouTube, você vai receber pelo Discord. Tudo que sai aqui sai no Discord, tá bom? Então é isso aí, meus queridos. Vejo você no próximo gameplay. Bye-bye. Fui, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau. Tchau.